Diretura Executiva o BNCTL Brígido de Souza Hateten, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, oferece crédito para veterano Sira e Timor-Leste, o Zuros mínimo. BNCTL oferece crédito a Soaim para veterano Sira, também o acordo com o Ministério Assunto Combatente, Libertação Nacional. Diretura Executiva o BNCTL Brígido de Souza explica que o veterano Sira crédito, o dia a dia uma, suporta o OAN Sira na escola, não é a atividade de Oi-Oin. Crédito Sira, o veterano Sira acessa o horário BNCTL, no cada veterano Belefote Sira, o montante Rihunen, Torri-Hungitu. Depois do BNCTL, nós fomos crédito, não eram crédito a Soaim para o veterano Sira, a Soaim Sira, Sira na família Sira na família Sira na família Sira na família Sira, sem direito. Dia 15 de janeiro, BNCTL fomos crédito para o veterano Sira, mais ou menos 3.200 veterano. O crédito de BNCTL está no dia 15 de janeiro, mais ou menos R$ 22 milhões. Os juros para os veteranos são mais de 2 milhões. O crédito de BNCTL está no dia 15.